O povo deixou uma mensagem clara ao votar em mim e no Fábio, que também se elegeu, que é a mensagem, corruptos, vocês não vencerão. Eu agora vou fazer oposição à candidatura do Lula ou ao seu governo por sete razões. Mensalão, petrolão, aumento da violência, saques estatais, defesa da censura, apoio às ditaduras e a maior crise econômica da história. No segundo turno, meu voto vai ser em Bolsonaro contra Lula e o PT. Nós precisamos unir o centro e a direita no Congresso em torno do combate à corrupção, de políticas públicas com base de evidências e de valores da cultura judaico-cristã que embasam a nossa sociedade, como o amor ao próximo, a compaixão e o serviço às pessoas. Depois desses 100 metros rasos rumo à eleição, eu convido todos vocês para uma maratona para transformar o Brasil, para transformar o país, mas eu preciso da sua ajuda. Eu peço você para entrar no meu WhatsApp para a gente ficar em contato. É 041-99233-7680.